De onde eu vim, meu cantar é um lamento Nunca foi um movimento a se transformar modinho Estou no sangue, vim da arte e da vivência Não nasci na indecência de falar do que não é meu Estou no sangue, vim da arte e da vivência Não nasci na indecência de falar do que não é meu Música Música De onde eu vim, meu cantar é um lamento Nunca foi um movimento a se transformar modinho Estou no sangue, vim da arte e da vivência Não nasci na indecência de falar do que não é meu Estou no sangue, vim da arte e da vivência Não nasci na indecência de falar do que não é meu Música Música Que eu sou um sol Do fundo da alma Me chamo forró Se o dia está cinza Eu trago esperança Eu trago comigo alegria Poesia, a rima e a dança Não me aperreio Não me aperreio Que eu sou um sol Do fundo da alma Me chamo forró Me chamo forró Não me aperreio Não me aperreio Menino Que eu sou um sol Do fundo da alma Me chamo forró Se eu cair, eu canto Quando levanto, eu encanto A tristeza, desconheço Alegria é o meu preço Se perguntarem quem sou E pra onde vou Digam que sou todos nós Vivendo na expressão de cada um E estarei onde eu ver Amor e esperança Me chamo forró